I feel plastic and I'm going down, like the tide shining, guys do my job What's up guys, eu sou a Vanusa José e hoje é o primeiro vídeo do meu canal O vlog da minha viagem de Angola para Portugal Falei cidadeira há muita, 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 depois de 3 anos, graças a Deus Mas graças a Deus mesmo, conseguimos concretizar aquilo que era o nosso objetivo Faltava apenas uma semana para fazermos tudo o que queríamos fazer Era muita, mas muita correria, mas mais uma vez, graças a Deus conseguimos fazer tudo Conseguimos trançar o cabelo, comprar postiços, fazer as unhas, confeccionar perucas E ainda conseguimos fazer compras de alguns assessores que aqui em Portugal são mesmo boas, mas boas caros Nesse dia estava tudo muito bem No dia da viagem, ficamos sem água Exatamente, nós ficamos sem água e eu tive que acarretar água E como se não bastasse, também não consegui gravar tudo para vocês, guys, porque estava tudo muito rápido O meu outfit foi bem básico Coloquei uns tênis brancos, uma calça da Shane e um casaco Porque eu já estava a desconfiar Eu estava a desconfiar que podia fazer muito frio no avião Tivemos então que chamar um índice Tivemos mesmo que chamar um índice Porque na minha casa somos muitos, sinceramente E as pessoas com as malas não iam caber tudo Num só carro Teve mesmo que ser dois carros Graças a Deus a pessoa que nos levou também Era muito simpática e prestativa Essa foi a nossa sorte Finalmente chegamos ao aeroporto Ai mesmo já a ficha caiu Não tinha mais como falar não, é mentira Ai a ficha mesmo já tinha caído Eu não estava a querer, ai meu Deus Finalmente depois de 3 anos Fiquei bem chateada numa parte Porque quase levaram o meu kit todo de skin care Que tem uma oferecida, uma opção muito especial para mim Mas, epá, enfim Tirando isso, foi tudo uma maravilha Compramos chocolate, compramos gomas Gostou o preço da cara, mas epá, vale a pena Ficamos todos a aguardar Até que eu avistei um certo DJ Black Spygo Fiquei bem feliz, falei He, pode viajar comigo Mas enfim, não viajou comigo Acabou por viajar ao lado de minha irmã Sentada ao lado de minha irmã Mas não assim, foi numa Estávamos no autocorro econômico Graças a Deus E as coisas estavam a correr lindamente O meu coração só estava a baixar Bum, 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 bum Aquela ansiedade, ok Até que entramos no avião Era mais pequeno do que eu pensava Mas já, estava tudo a correr muito bem Ficamos muito tempo à espera Mas muito tempo mesmo Eram 23 Nós só descolamos, acho que uma hora ou duas horas Aqui a Renita já estava a me atacar Eu não estava mais a aguentar Eu falei, meu Deus, me ajuda Estava mesmo muito mal Porque o ar condicionado do avião É muito, mas muito potente Esse foi o nosso pequeno almoço Eu achei muito... Piaço Minimalista, mas gostei bastante sinceramente Bebi uma água, uma laranja E um bolinho Aqui já estava amanhecer Estávamos a caminho de Portugal Quando chegamos Estavam a bater muitas palmas Eu também estava a bater palmas Mas era para agradecer a Deus Por ter nos feito aterrar São e salvos Aqui já estávamos em terra Coisa que eu estava a pedir De quem entrou no avião E conseguimos entrar Em outro carro econômico E finalmente chegamos No aeroporto Era tudo novo O clima era outro O ar era outro Tudo Sinceramente Tudo Para alguém que nunca tinha viajado Para mim foi realmente Muito maravilhoso Era muita felicidade E gratidão a Deus Por ele ter sustentado Os nossos sonhos Até neste momento Chamamos um Uber Para nos levar até casa Então é isso, guys Muito obrigada Mas muito obrigada Por ter assistido até aqui E fica até Muito obrigada Porque tem muito obrigada